o ritmo de samba facilitado na bateria Olá seja muito bem-vindo ao canal aula de bateria com Marcinho não chega a ser um ritmo de samba para iniciante que iniciante vai ter dificuldade apesar de que a base é um ótimo treino é um ótimo estudo para iniciante o difícil vai ser a coordenar a mão esquerda então se você quiser ficar no vídeo iniciante e treinar a base eu vou passar a base dos pés e depois juntamente com a mão direita é um ótimo treino inclusive de condicionamento físico para você iniciante para condicionar as suas levadas para treinar o bumbo um ótimo estudo eu lembro gente que minha primeira banda quando eu comecei a tocar foi logo uma banda de pagode de samba eu chegava em casa que eu tinha que fazer salmoura na canela de tanto que me doía a canela de fazer o bumbo de samba que eu não estava nem um pouco acostumado e também o pedal era ruim para ajudar mas então é um ótimo exercício para você praticar beleza então se você quiser fica até o final do vídeo com certeza você também vai aprender primeira coisa que nós vamos falar a base dos pés é o famoso chá chá com pão uma no chimbau pisando com o pé esquerdo e duas no bumbum vai ficar chá com pão chá com pão eu vou colocar para você ver a técnica que eu uso nos pés uma câmera pegando o chimbau e o pedal de bumbum não é legal que você exercite isso tocando rio dao que seria rio dao o calcanhar para baixo o pé todo colado no pedal eu vou dar os dois exemplos para você vamos lá então ver os pés lembrando chá com pão ao próprio nome chá com pão só que nunca nunca você vai começar com chá com pão chá com pão não começa pão chá com pão chá com pão sempre um bom para iniciar tum 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 vamos lá ver então os pés passo a passo você já viu os pés tá lembrando que ó se você está gostando do assunto se Escreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho preto de notificação e deixe aquele like para ajudar o que pega gente Geralmente no samba, com certeza é a coordenação motora entre os pés e a mão esquerda. Então eu vou dar passo a passo. Com certeza essa aqui é a levada mais fácil que tem de samba, porque três movimentos, três tempos do compasso, um compasso de quatro por quatro, três tempos você vai repetir a mesma coisa, que é a mão esquerda em cima do chimbal com o pé. Tchá, cung, cung, tchá, cung, cung, tchá, cung, cung. Só vai mudar no quarto tempo, que é chatinho, tá? Você vai ter que ficar ali e tentar várias vezes este movimento aqui antes de colocar a mão direita de condução, certo? Então vamos lá pegar esse movimento agora. Você vai fazer três vezes, como eu disse, esse movimento, certo? Começando só uma vez com o bumbo. Esse bumbo é só no começo, tá? A mão esquerda junto com o chimbal. Na quarta vez, a mão esquerda antecede o chimbal e pega em cima da primeira do bumbo. Você vai fazer... Em cima da primeira do bumbo. Vamos tudo! Faz um loop e diz... E aí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 Treina bastante isso aí, pratica bastante Agora o nosso próximo passo é colocar o ride Você vai colocar primeiro o ride, certo? Primeiro o ride Para depois eu te contar mais um segredinho no final do vídeo Aqui no samba que vai te ajudar muito Vamos lá, vamos colocar o ride É muito difícil encaixar a mão direita com a mão esquerda Para a mão esquerda fica só na base Até você condicionar o ride, chimbal e bumbo Fica só assim Agora vem o segredo Qual é o segredo? Na levada de chá com pão Chá com pão Não toca-se o chimbal Quando você vai fazer a execução de semicolcheia No chimbal aqui Mas você bate o calcanhar Bate o calcanhar desta forma aqui Que ele com certeza vai te auxiliar muito Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer aqui só com o calcanhar Depois vou encaixar a mão direita Vamos lá então Eu vou fazer aqui só com o calcanhar Eu vou fazer aqui só com o calcanhar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então recapitulando Primeiro treine os pés Depois pega a coordenação da mão esquerda Depois vai pro ride Depois calcanhar com a condução no chimbal Pegou todo o ritmo Coloca no metrônomo Estuda em cima do metrônomo Pra não correr e não atrasar O samba ele é bem chatinho Esse aqui é uma das levadas mais fáceis Se você tem 3 tempos A repetição de mão esquerda Pegando junto com o chimbal É muito fácil Com relação ao samba Semicolcheia Não tem nenhum ostinato diferente Então é tranquilo de se fazer Você que é iniciante Quer começar É uma ótima forma Coloca aí a mão esquerda Em cima do chimbal Depois pega separadamente Aquele quarto tempo Que é o mais chatinho Estuda, estuda, estuda Depois junta tudo Uma coisa muito importante Toque mão direita relaxada Toque pedal do bumbo Tenta usar o bico do pé Como eu disse Não amaceta a pele Não coloca muita força Procura fazer uma forma muito relaxada Porque você vai trabalhar muito Condicionamento da mão direita em semicolcheia E também o condicionamento do pedal do bumbo É muito legal o estudo de samba É muito importante Que você vá lá nos comentários E diga assim pra mim Marcinho, consegui Ou diga Não consegui Que aí eu vejo Os comentários que mais sobressaem Pra mim fazer Ou um vídeo Um pouquinho mais difícil do que esse Na coordenação de samba Ou um pouquinho mais fácil Do que esse Mas é muito importante Mesmo que você não toque samba Ah Marcinho Eu não uso samba Estude Procure ter conhecimento Em todos os aspectos Em muitos aspectos Em vários ritmos Isso vai com certeza Te ajudar em muitas coisas E você não tem noção como Lembrando gente O meu WhatsApp Fixado No primeiro comentário Lá deste vídeo Primeiro comentário No WhatsApp fixado Se você precisar falar comigo A respeito de aulas e cursos Estou por aí Tá bom Deus abençoe você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo